Música Isso é, os geoloquianos atacam novamente dessa vez aqui na Fortaleza das essências. Estou aqui com o futuro joloquiano Samuel. Tudo bem, Samuel? Tudo. Está preparado para comer a butcholó, que é a pimenta mais ardida do mundo? Com certeza. Com certeza? Mostra danada aí. É isso aí. Você vai mastigá-la por 10 segundos e aí depois pode engolir e conta pra gente os efeitos do que você está sentindo. Manda ver. É só arrancar o cabinho quando você estiver com ela dentro da boca e manda ver. 1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, 11 mil. Pode mandar ver. E aí? Boa? Maravilhosa. Saborosa é, né? Agora você vai contar o que está acontecendo. Muito forte. Olha o que está pegando agora. Está acostumado com pimenta, você me falou, não era? Você comia qualquer tipo de pimenta. É, mas essa é muito forte, realmente. O que você está sentindo aí, Duna? Que sensação do corpo aí? O corpo está formigando. Você tem braço dentro do corpo da gente. Muito quente. Muito quente. Dá vontade de chorar? Dá. Não. É boa, né? Saborosa é demais. E aí vamos mantendo aqui o vídeo. Você vai tentando escrever as partes que você está sentindo arder mais atrás da orelha. Tudo. Tudo está ardendo. Meus pés, minha irmã, tudo está ardendo. É, toma água e falta. E não para de crescer, né? Alguém para mim aí, Marcelo. Quanto minuto de ardor? 16? Esse cara está com 20, tá não? Por enquanto a gente está com quase dois minutos de vídeo. É bom não beber água, não. A água espalha mais e o capsaicinho. A água vai fazer arder mais. É só esperar e passar. E vai descrevendo. Está passando? Passando para os pés, para a mão. Estou no lugar agora. Eu vim aqui na Fortaleza da Desessência buscar aqui os vidrinhos para a confecção dos molhos, dos joloquianos. E está aqui o Samuel sofrendo um pouquinho. E aí, Samuel? No arrependimento não dá, mas que é boa é boa, né? É. E arde pouco? Muito. Deixa eu ver o olho aqui. Parece que está saindo uma lagriminha de zóia. E aí, rapaz? Mas você mostrou que é cabra macho, viu, meu? Com certeza. É, está mandando bem, viu? E esse fruto seu aí eu tenho que te contar. Ele não é dos maiores, viu? Esse aí tem uns seis centímetros. Fiz a Natália Areia do Portal Terra experimentar um de oito centímetros. Judiou da criança, hein? Agora você é mais um joloquiano. Tenho que te dar os parabéns. Obrigado. Parabéns, é um joloquiano. Bem-vindo ao time dos comedores de pimenta. É um chilihead já. Obrigado. Bebê é pior. Depois não fala que eu não contei. Espalha mais. Espalha? Espalha. E vai matar o rapaz. Tem alguém que tem um pãozinho, alguma coisa aí para você morder? Está passando mal. Como, Samuel? Como está passando mal. Aê, Samuel. Agora vai melhorar. Vai dar uma estabilizada, não? A água, ela espalha mais. A aveia da terra subiu. Sua vez. Sua vez. Estou zulindo, hein? Estou falando, Oxê? Ela se arrependeu muito. Não. Arrependeu, não é não. É boa demais. É saborosa. Eu lembro macerola. Dá uma assoprada aqui, assim, para ela sentir o cheiro. Eu vou para a moça cair aí, né? Fala aqui, senhor. Quase matei o moço, tadinho. Tem uma fila de cliente aqui para o Samuel atender. Ah, é. Agora está passando. Está passando? Para os outros lugares, velho. Para os outros lugares. É, mas eu fode aqui. Não vai matar nada. Ele fumou a água. Espalha mais. Se você é cruel. Consegue agora? Vamos lá. Vamos embora. Como é seu nome? Como é seu nome? Silvana. Silvana, você presenciou aí o menino provando aqui. O que você achou? Corajoso ou não? Corajoso. Corajoso, né? Está bebendo água. Água espalha mais. Eu avisei ele. Ó, ele... E que boca vai embeleza? Olha lá, não para de chorar. Já viu homem chorando? Ai, que horror. E esse, mano? Piorou ou não? Beber água. Piora, né? Espalha tudo, rapaz. Vamos encarar? Não, obrigado. Você quer a minha pimentela oficial? Não, obrigada. Tem certeza? Tem. Alguém quer encarar uma pimentinha? É isso aí, gente. Os joloquianos se despedem aqui mais uma vez. Fiquem por dentro dos nossos próximos vídeos. Samuel fugiu, deve ter ido para o banheiro lá. Colocar os blocos para fora. Obrigado, Samuel. Estou de volta aqui. Os joloquianos estão de volta aqui na Fortaleza das Essências. E aí, Samuel, a consideração final. O que você achou, cara? Júdio ou não? Maravilhoso, justo. Quente. Quente. Ar de estômago. Demais. E orelha. Orelha, os pés, tudo. Tudo. Tudo queima. É isso aí. Mas é maravilhoso. Gostou da experiência. Bacana. É isso aí. Você vai ver seu vídeo, vai estar no YouTube, junto com os nossos. É só procurar pelos os joloquianos. Eu vou deixar marcado para você. Gostei da coragem. Não pestanejou. Foi um dos poucos que eu vi que catou, enfiou na boca e não reclamou. Vamos comer, vamos provar isso aí. Parabéns, bem-vindo aos joloquianos. Obrigado. Valeu. E aí, galera, ele é louco ou não? Ele é louco. Sim, ele é louco.